Vamos viajar! Olê, olê, olá! Vamos pra onde, filha? Campos do Jordão. Não são muitas malas pra não dar bode de mala, né? Eu fiz a minha ontem à noite e as crianças que eu tô fazendo agora. Até porque a deles acaba que abre e fecha muito por causa das coisas que eles usam no dia a dia. Ah, eu falei assim, quer saber? Eu vou botar tudo na mala, a gente vai lá, eu penso. Também, tipo, não pensar, ai, tá faltando uma calcinha. Não, pega, tipo, umas duas a mais pros dias. Se aconteceu com o acidente, fralda um pouquinho a mais também. Eu sei, né? Tá feliz? Eu comprei uns casacos, uns negócios, nas últimas férias pra Bela e pro Pedro. Sobretudo pra Bela, nos tudos de dormir pro Pedro que eu vou conseguir usar, né? Tipo, dar aquela coisa boa, nossa, no Van Van que eu comprei isso lá. O crocs que eu te pedi, vamos colocar na mala. Ah, a gente vai precisar de ajuda do papai pra fechar essa mala. A Bela tá levando muita coisa. Vou pegar umas meinhas, uns babadores, alguns bores também. Esse aqui é muito bom de dormir porque ele não é nem tão quente, mas é quentinho. Se tiver aquecedor, acho que vai ter no hotel. Gente, o Pedro vai ficar aqui dentro. Eu vou morrer de amor esse. Tirando foto? Nossa, ele tá linda. A gente tava esperando você chegar, pra você fechar a mala dela. E eu falei que ela tava levando muita coisa e ela falou, sabe o quê? Olha ali a mala do meu pai, tá com muita coisa. A Bela do papai tá grande, filha? Olha, amiga, tem corte não, tá da visão. Onde que fica o crocs, filha? Onde que é o compartimento dos sapatos? Aqui, aqui. E aí, aqui. E aí, aqui. E aí, aqui. Tomemos, agora a gente vai andar pela cidade e tá chovendo, bora lá. E quando eu gravo essas coisas assim na rua, meu marido acho que lhe acha, porque eu sou meio maluca. Ele fica com uma leve vergonha alheia, eu também tenho, mas tá tudo bem. Depois ele vai gostar do vídeo quando ficar pronto, né? Tchim tchim! Tchim 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 t Momento muito depressão, gente Não tô comendo leite Então, tem um chocolate de soja Pedro, eu te amo muito, eu tô passando nervoso Bom dia, fala bom dia Bom dia Você dormiu bem? Agora a gente tem que tomar café O Pedro tá dormindo Só as meninas estão indo O Uso tá com remela ainda Fica maluca Sonho, bolo, tudo vegano Bacon vegetal Tipo, nem bacon Agora o maridão vai destruir um sonho vegano Diz aí, irmão É bom? Muito bom E agora a Bela vai comer um bolo Ainda bem que o açúcar não é derivado dos arremais Já rolou aquela sonequinha da manhã E olha, gente, olha lá fora Tem um céu azul E aqui dentro temos muito amor Muito, muito E lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Música Amor, você tá gostando desse aniversário de casamento? Muito, muito Pessoas que eu mais amo no mundo Minha esposa e meus filhos Eu amo vocês Ai, ai, ai Música 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 Você quer ir no trem? Olha o outro Fala pro Pedro que vai ser legal Vai ser legal, irmão Mas tudo muito legal Música 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 Que isso, pai? Música Pais, família Sabe o quê? Porque não é você que é a teta Deu tanto trabalho fazer acontecer a coisa E agora acha que é fácil, assim Introduzir uma comida Vamos Música 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 Você precisa o quê? Música Música Vamos pra piscina? Vamos Música 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 Olha só isso Na minha cama O que você está jantando, filha? Maçã Comeu tanto hoje Que está de dieta agora Você entendeu, né? Está de dieta De tanto que comeu Vamos pedir comida Room service Amor, é vegano, é uma delícia Nossa, o hotel é top A comida também Café da manhã é top Só que o room service Faltou o que? Só tem batata frita que a gente come Eu como todo o resto É, come sim, come aí Uma delícia Mais um dia de café da manhã Delícia, foi uma hora de você descansar Você já comeu pibin Né? Agora ela está comendo o que? Iogurte, frutinhos, frutinha A mamãe tomou leite vegetal O papai já comeu frita Só para não perder o costume Ela não podia deixar de repetir Tipo, é um sonho, né? Meu Deus É bom mesmo Sabia que você veio A sua irmã tinha 4 meses Do mesmo tamanho que você Quando a gente veio aqui a primeira vez? E você está vindo aqui com a mesma idade que a dela Sabia disso? E você está vindo aqui com a mesma idade que a dela E você está vindo aqui com a mesma idade que a dela Oi Quantos anos? 6 anos de casada Lorena está pagando o maior pau para mim hoje Eu amo ela É porque você está com a cara de lenhador, amor Aqui nesse espaço Todo cheio de florestas Eu amo a minha vida Eu amo ela Te amo, amor Gente Rolou uma declaração de amor frente às câmeras Uau 6 anos, hein? Vai rápido, bom O que a ovelhinha faz? Mãe Como é que é que ela faz? Mãe Mãe Última noite aqui Pedro São 7 e meia da noite Dão 6 e meia Coloquei ele aqui direto Acho que vai dar certo Se chorar muito, a gente volta Não é gostoso? Olha, ele é quente Acabou, filha Chega, filha Corro Não é gostoso? Uhum Toma Bom dia Bom dia Duas coisas que eu não entendo Por que que vocês têm que acordar cedo Nas férias? Porque sim Eu sei que ela tem os irmãos Eu mamãe já é irmão Por que que você, especialmente, acorda tão cedo, vela? Pedro Você não era dessas, filha? Gente, acordamos 7 da manhã aqui hoje Já são 8 e 15 Tentei botar pra dormir Não tá rolando O papai, muito gente boa E aí, sabe o que que ele faz de noite? O papai Ele Pega você lá do bercinho Traz aqui pra mamãe Aí dá a mamãe A mamãe dá a mamãe Ele vai Pega você Coloca você pra rotar Põe no bercinho de volta Ou troca a fralda Eu nem vejo Aí agora de manhã A gente quebrou o galho dele Porque a nem feita da tua irmã Já foi lá Foi acordar ele Por que que ela faz isso? Guardar seu pai Surpresa 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 Bom dia Agora sim Agora tá justo Aê A Bela foi buscar o papai lá Né? Obrigado Filho Eu te amo 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 Nunca mais eu vou dormir Pedro se despede de Campos do Jordão Eu te amo 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 E aí